Música Bom dia, com certeza Eu acho que o grupo, não só eu e o Mirita, mas o grupo inteiro está no mesmo nível Quem está saindo, tem peça de reposição que está entrando com a mesma qualidade Eu acho que a gente está numa fase que não está tendo esse negócio de Ah, não, saí do time, vou largar Está todo mundo trabalhando forte, mesmo quem está de fora Então isso aí que vem dando certo Eu acho que é por isso que a gente está bem no campeonato Independente de quem está jogando, de quem vem jogando, a gente está mantendo o nível Como assim, agora sem o Diego Pituca na lateral esquerda Você já fez aquela função também, pode ser o Mirita Já teve alguma conversa específica aí com o técnico Márcio Fernandes E o que muda sem o Diego na lateral esquerda? Ah, ainda não está definido quem vai jogar Eu acho que o que o Márcio precisar Se precisar é que eu jogue na esquerda, que eu jogue na zaga Eu estou à disposição O Pituca, todo mundo sabe, é um excelente jogador E toda vez que um jogador fica de fora, o grupo sente Mas a gente tem jogador que vai repor na mesma qualidade Mancini, o jogo contra a equipe do Macaé O Macaé está brigando aí para não ser rebaixado É um jogo um pouco mais complicado, até porque a maioria dos treinamentos A gente vê o Márcio posicionando o time em reserva De acordo com o que ele acha que a equipe vai colocar em campo Só que para esse jogo, acho que não tem muito segredo Porque o Macaé vai precisar do resultado Eles vão para cima do Botafogo Você vê que é um jogo um pouco mais perigoso Mas é um jogo também para aproveitar as falhas que eles deixarem E o Botafogo conseguir aí fazer os gols que podem dar vitória Eu acho que vai ser um jogo extremamente Vai ser decidido no detalhe Então quem aproveitar as falhas do outro time vai sair vencedor O Macaé vai, pela situação, ele vai se lançar à frente E a gente tem que saber aproveitar as brechas que eles vão nos deixar Matheus, jogo contra o Tom Benz, jogo difícil O Botafogo tinha obrigação de fazer o resultado Se quiser sonhar algo mais nesse campeonato Venceu por 1x0 no finzinho do jogo E agora contra o Macaé vai numa situação mais confortável Como que está a cabeça de vocês jogadores, a conversa Passa isso na cabeça que o Botafogo praticamente vai lá para jogar a partida Que já está na segunda fase? Não, em nenhum momento A gente sabe que a gente ainda não está classificado E a gente precisa ganhar esse jogo A gente precisa pontuar esse jogo para estar classificado Então a gente vai lá para vencer a partida Mas eu fiz uma pergunta para mim Então ontem vou fazer ela para você também Depois do jogo, segunda-feira, tem muitos programas aí de discussão De parte tática E aí fica aquela indecisão Quem que foi o lateral esquerdo? Foi o Mirita ou foi o Mancini? Mirita respondeu aqui, até de certa forma de um lateral falso Eu queria saber de você Se você for o escolhido para jogar na esquerda ou na zaga E o Mirita na esquerda ou na zaga Como é que funciona? Como é que o Márcio pede para que vocês... É três zagueiro, é um falso lateral Você não desce tanto a linha de fundo para atacar Como é que funciona caso o Márcio escolher o Mirita Para fazer aí ou a lateral ou a zaga Ou você a lateral ou a zaga? Então, no jogo contra o Boa Que a gente jogou assim Eu joguei como lateral esquerdo Todo mundo sabe que eu não vou ter a mesma... Mesmo ataque que o Pituca, que o Augusto Mas eu estava ali como lateral Quando eu tinha a bola eu podia atacar normal Só que em nenhum momento eram três zagueiros Ali era mais para aumentar a estatura do time Acho que vai ser... Se eu optar por jogar com outro zagueiro ali Vai ser dessa mesma forma Márcio, te dou os parabéns, seu aniversário Como que é agora comemorar sendo titular do Botafogo Buscando uma vaga para a Série B É um campeonato importantíssimo para Ribeirão Preto Obrigado, primeiramente Ah, é importante Eu acho que o time merece O time precisa desse acesso A cidade merece E a gente vem batalhando Vem treinando bastante Para conseguir essa classificação A gente fez essa pergunta Algumas entrevistas atrás E eu vou fazer agora Porque o seu pai Muito provavelmente está vindo para cá Não tem... Acabou sendo demitido o Vitória E vai estar em loco aqui agora Vendo as partidas, né? Falei para você da última vez Da pressão familiar Como é que funciona isso Ele estando aqui Vendo, aí chega em casa Vai conversar A coisa vai ficar mais complicada Com ele vendo em loco Você atuando, Massimo? Não, vai ser a mesma coisa Ele mesmo, o gestante Ele tem acompanhado as partidas Os jogos que são transmitidos Então, vai ser o que sempre foi Ele sempre é bem franco comigo Ele, quando tem que puxar a orelha Ele puxa Quando tem que elogiar Ele elogia Então, acho que vai continuar sendo Dessa mesma forma Só que agora Estando mais presente, né? Estando mais presente, né?